Bom dia para você que está aqui no Facebook, boa tarde para quem assistiu depois, boa noite. É isso aí pessoal, sim, estou aqui no Emissário Submarino e olha só a minha ilha preferida, Ilha Urubuqueçaba, que fica aqui na Praia do José Menino. Hoje uma paisagem assim, meio, mas rende belas fotos, né? Porque olha, essa imagem aqui está fantástica, né? O mar bem sereno, pré do José Menino, passarinhos aqui, pessoal, algumas pessoas praticando skate aqui e está aí. Então, o Emissário Submarino é uma plataforma que foi criada justamente fazendo parte do sistema de esgotos da cidade de Santos, né? Então, na década de 1970, foi construída esta plataforma bem na Praia do José Menino. Para quê? Para que fossem instaladas as tubulações de esgotos. Então, aqui embaixo da gente tem vários tubos de esgotos enterrados, né? Que são lançados aí, que avançam para o oceano, o mar aberto. Então, o esgoto tratado, né? Considerado próprio para ser lançado ao mar, não é lançado aqui na praia. E sim, são tubulações que vão sendo, vamos dizer assim, avançando por baixo d'água ali, né? Enterrados no mar e são lançados lá na saída da Baía de Santos. Então, está aqui a plataforma do Emissário Submarino. Então, aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse parque que a gente tem. Olha só que bacana. E essa área dos anos 1970 foi disputada por muitas empresas particulares que queriam instalar aqui, Beto Carreiro, Playcenter, museus, etc. Ia ser, de repente, uma área que ia virar particular. Só que, felizmente para nós, né? Ninguém tomou posse daqui. Ou seja, o Emissário Submarino é da cidade de Santos. Aí foi construído aqui um parque com pista de skate e áreas para a pessoa treinar, né? Andar de bicicleta. A ciclovia aqui da praia toda de Santos ela é interligada ao Emissário. Então, se você estiver andando na ciclovia da sua bicicleta ou a bicicleta do Bike Santos e você entra aqui, tranquilamente, vem até aqui, ó. Até ali, ó. Bem pertinho do monumento de Tomi Otaki. Então, e outra coisa, né? Aqui é um lugar que a gente tem uma visão da Baía de Santos fantástica. Eu vou chegar aqui para vocês. Não sei como é que tem a qualidade do vídeo ao vivo, mas depois eu vou deixar gravado, salvar. Acho que ele salva em HD. Mas, que vale a emoção do ao vivo, né, gente? Olha só, essa aqui é a Baía de Santos. Baía de Santos, dá para ver toda a Baía de Santos aqui. O mar agitado, tem algumas pessoas surfando. E olha só que maravilha. Um abraço ao pessoal que está entrando ao vivo, comentando. Olha só que legal, hein? Olha, visão total. Tá certo, vai um paredão de prédios. As pessoas falam, ah, Santos tem muito prédio, gente. Mas, quando você vê fotos de Nova York, por exemplo, o que você vê nas fotos de Nova York? Prédios e mais prédios. Então, não vamos reclamar dos prédios de Santos, não. Porque muitas cidades grandes aí, turísticas, o mais importante são os prédios. Então, faz parte. Todo mundo quer morar perto da praia. Todo mundo quer morar em Santos. Então, não dá para fazer casas na praia, né? Não cabe em nada. Então, aqui, olha só. Daqui a pouco eu vou falar desse monumento aqui, que ele é bem legal. Bem importante para Santos, bem significativo. Então, está aqui, ó. Emissário submarino, construído na década de 1970, com tubulações enterradas, levando esgoto tratado lá para mar aberto. É um esgoto que, pelas normas internacionais, é apropriado para ser lançado ao mar. Não adianta fingir que não existe esgoto, que todo mundo produz esgoto. Então, não reclamar do esgoto. E aqui, olha, o mar e o pessoal que surfa. Ali tem uma arquibancada. Para quem nunca viu aqui, quem não é de Santos, ou quem, de repente, faz tempo que não viu, nunca veio aqui no emissário, tem uma arquibancada. As pessoas podem assistir os campeonatos de surf ali. E as pistas de bicicleta. Agora, ali, claro que todo mundo vem aqui, tem que entrar, tem que ir aqui, no mirante. Eu acho que teve que estar um ruído de vento terrível, né? Estou tentando tampar aqui, mas não sei se está resolvendo alguma coisa. Essa partezinha aqui, que é obrigatória, né? Todo mundo tem que vir aqui, porque é a parte mais extrema aqui do emissário submarino. Olha só que bacana. Sem contar que, se você olhar para o lado, você já vê o lugar para tirar uma foto, para fazer um vídeo, para registrar aqui. Então, a gente vai andando aqui, olha, tem as bonetas de Santos, que estão na cidade, em toda a cidade, né? E, olha aí, o mar aberto. Então, pronto. Olha só, a ilha Orubuqueçaba, que é a única paisagem, que eu considero intacta, da Ordem de Santos, durante todos os séculos. Porque, já tentou-se fazer coisas ali, mas, é uma ilha particular. Já se tentou muitas ideias, mas, deixa ela quietinha ali, né? E, a única coisa, que não mudou nessa paisagem, da Ordem de Santos. É a ilha Orubuqueçaba, que quer dizer, o pouso dos urubus, na língua indígena. Então, aqui, olha, é um lugar legal. O pessoal vem para conversar, para caçar pokémon. Tem pessoas que vêm aqui, eu vou só registrar aqui. Pessoas que vêm tocar violão, que é um sonho que eu tenho. Um dia que eu vou aprender a tocar violão, vir tocar violão aqui, nesse lugar aqui, é fantástico. E, olha, e aqui, finalmente, olha só, esse que virou um dos símbolos da cidade de Santos, né? O monumento de Tomi Otaki. Você sabe que, este monumento, foi uma doação, da artista plástica, Tomi Otaki, falecida já, há algum pouco tempo, né? Ela é, em homenagem, à imigração japonesa. detalhe, ele tem um efeito de estrutura de metálica, então você ouve o reflexo das ondas do mar. E também, ele não tem nome, exatamente. Ela não deu nome ao monumento, porque ela achou que cada um tem que, que é tirar a sua conclusão, né? Dá seu nome. Foi uma doação que ela fez. Uma curiosidade que, por exemplo, os navios que chegam no exterior, eles entram ali, ó. Todo mundo sabe que aqui é a entrada do Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Então, a entrada e a saída dos navios. Então, claro que os japoneses, que vieram lá no Kasato Maru, há mais de 100 anos, o navio que trouxe os primeiros imigrantes japoneses, viram, avistaram justamente, não, claro que não existia emissário submarino, não existia isso aqui, nem nada, mas avistaram provavelmente a nossa ilhazinha Urubu, que é sábio, que tá aqui, quietinha aqui. Então, eles avistaram a Orla de Santos, claro que no começo do século XX, não havia previs nenhum, né? Não havia casinhas, etc. Mas, justamente, tem um significado muito importante. Esta escultura, ela foi inaugurada justamente pelo imperador japonês, quando dá, o aniversário da imigração japonesa. Então, a sua majestade veio aqui, juntamente com a Tomi Otaki, veio fazer essa inauguração. Vou falar uma coisa para vocês baixinho. Não pode subir no monumento aqui, mas tá cheio de gente em cima. Crianças, né? Deixa a criança, mas tá certo. Olha, gente, aqui tem uma placa comemorativa. Vou mostrar para vocês e vou ler, vou traduzir para vocês. Está escrito em japonês, ó. Olha só. Nesta data, com a honrosa presença de sua alteza, o príncipe herdeiro do Japão, Naruito, foi inaugurada essa escultura de autoria da artista plástica Tomi Otaki, em homenagem ao centenário da imigração japonesa do Brasil. Santos, 21 de junho de 2008. Lógico que eu estou lendo em português, né? Mas tem as duas línguas aqui. Então, não foi uma coisa qualquer aí. É isso aí, minha gente. Eu vou ficar por aqui, tirar mais umas, sei lá quantas fotos que eu já tirei aqui desse monumento, né? Tomi Otaki, que é muito bonito. E ele tem um significado importante justamente para a imigração japonesa. Não só a imigração japonesa, né? Como tanta gente que já veio aqui. Eu vou encerrar esse vídeo. e mostrar... Só vou chegar ali na arquibancada. Vamos entrar lá na... Vamos lá na arquibancada, vai. Vou mostrar ali que tem umas pichações. É um grafite, na verdade, né? Uma arte muito interessante, muito... Ficou marcante aqui na... O grafite do emissário submarino. Então, eu vou ali... Ah, tem também um playground para crianças ali na frente. Enfim, tem área para patinação. Ali é o skate. E eu vou aqui na arquibancada. Vamos lá. Olha só. Que legal. A gente vai chegando aqui. E vai vendo uma bem de pertinho, né? O pessoal fazendo... Praticando stand-up paddle. É isso aí, gente. Santos é assim. Você pode vir aqui para não fazer nada. Só para ficar... Até... Parece que é música, né? Mas você pode vir aqui só para ficar olhando o mar aí. Põe um... De repente, uma musiquinha aí. Um fone de ouvido. E... Fica aqui sentado. Aqui, ó. Eu... Eu gosto. É obrigatório isso aqui, né? Vim aqui, fica aqui. Olhando. Agora eu vou mostrar para vocês o grafite. Olha só. Os grafites ficaram marcados aí. Marcantes, né? Na paisagem aqui do emissário submarino. Plataforma do emissário submarino. Como o pessoal chama de Pure. Mas, na verdade, é essa plataforma aí. Então, eu vou mostrar aqui e vou encerrar essa imagem. Olha só que bacana. É, choro. É, choro. Ó. Então, aqui, olha. Tem tudo a ver com o surf. Com a cultura do surf. Tá raro. Né? E... É isso aí, pessoal. Mostrando para vocês. Vamos lá, volta aqui. Para a gente chegar. É isso aí. Aqui. O grafite do emissário submarino. Valeu. Vou encerrar a imagem com a... A imagem do mar. E... Valeu. Grande abraço. Obrigado por você que assistiu. Obrigado a você que estiver assistindo também no YouTube. Grande abraço. E até a próxima. E...